As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A Federação Nacional dos Bancos quase dobrou a proposta de reajuste salarial dos bancários que estão paralisados há mais de duas semanas. Os bancos propuseram nesta sexta-feira um reajuste de 10%. A proposta inicial era de 5,5%. Os bancários pedem reajuste de 16%. A categoria que representa os bancários esteve reunida na tarde de sexta-feira para analisar a proposta. Os bancos também propuseram descontos dos dias parados ou compensação. A FENABAN alerta os clientes que podem fazer transferências, pagamentos e saques por canais alternativos de atendimento, como caixas eletrônicos, internet, além das casas lotéricas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto